O agressor foi identificado como Guilherme Gomes da Silva Ele agrediu a ex-cunhada e tocou fogo na casa onde residia com a ex-esposa E daí, esse caso, ele foi registrado por volta das 6 horas da noite No finalzinho da tarde, ali naquela região, lá no bairro da Baixada Inclusive, um adolescente grávida de 16 anos Ela também foi agredida pelo acusado Para a gente entender melhor a história, de acordo com informações repassadas pela polícia Guilherme, ele já havia ameaçado a vítima aproximadamente 3 meses Inclusive, segundo relatos da própria vítima, a ex-cunhada dele Ela disse que ele chegou a dizer que com a ex-esposa ele não iria fazer nada Mas que ele iria matar a ex-cunhada A polícia ainda investiga para saber de fato essa relação entre os dois Se a ex-cunhada teria feito alguma coisa ou falado para que esse relacionamento chegasse ao fim Que, segundo ela, a irmã era espancada diariamente Eles tinham uma relação, inclusive, também muito conturbada, viu? A mulher, ela foi identificada como a Daniele Correia Marinho E as ameaças, elas tiveram início após a separação de Guilherme E daí, esse relacionamento era muito conturbado Com ela, ele tinha dois filhos também E no final da tarde de ontem, de acordo com relatos de moradores, vizinhos Que presenciaram toda essa discussão O acusado, ele abordou a vítima, a ex-cunhada E disse que ele iria matar ela Ela, assustada, pegou a moto e foi até a... Tentou ir, na verdade, até a polícia para prestar depoimento Fazer um boletim de ocorrência Sendo que quando ela ia sair na moto, junto com essa filha de 16 anos Estava grávida Esse homem, ele pegou um pedaço de pau E arremessou contra a cabeça dessa mulher Durante essa discussão, a adolescente tentou apartar E ainda recebeu um soco no rosto Diante desse fato, ela foi socorrida A unidade de saúde com grande ferimento na região da cabeça Inclusive, de acordo com o Hospital de Emergência e Trauma de Campina Ela recebeu 11 pontos na cabeça E 3 nessa região aqui, acima da sobrancelha A filha dela não teve nenhuma escoriação grave Apenas esse soco que ela recebeu no rosto E depois disso, a polícia foi solicitada E prestou ali os primeiros socorros Tanto para a vítima E também encaminhou ele até a delegacia do local Diante desse fato, o acusado foi preso Encaminhado à central de polícia de Campina Onde aguarda as medidas cabíveis Vamos lá E aí E aí Obrigado.